Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa tarde! Que beleza! Eu aviso logo, peço licença para dedicar o programa hoje ao meu neto Sérgio de Barro, Roberto Sérgio de Barro da Ponte Neto, escolhido pelo trem em bala, pelo maquinista mótomo novo nerd, daqui a pouco eu vou falar dele. Ele está vivo de felicidade, não está melhor porque o Ceará não ganhou ontem e eu vou começar o programa dedicado a ele, evidentemente, pegando, apanhando a opinião de cada um porque o Ceará não ganhou o jogo ontem à noite na Argentina. O que pesou para o Ceará não ter trazido três pontos? Começo por você, hoje esbanjando, elegância, cada vez mais longa. Germana Piero, um, dois, três motivos, Germana! Boa tarde! Muito boa tarde, Sérgio Ponte, boa tarde, homem mau, boa tarde, Osvaldo Azim, muito boa tarde a você, passageiro do Trimbala. Já aberto o nosso Twitter, se você quiser mandar sua participação, arroba Trimbala TVC, a gente acompanha aqui ao longo do nosso programa. Bom, o que é que fez com que o Ceará não saísse de lá com os três pontos? Mérito do goleiro, vamos dar os créditos ao goleiro do Arsenal, mas foi um jogo muito pegado, foi um jogo em que o Arsenal colocou a proposta de se defender e se defendeu muito bem. Tanto que os números finais da partida, o Ceará teve 17 finalizações e boas finalizações. O Ceará criou muito, o Ceará teve boas oportunidades, mas nem sempre a rede balança, a bola entra. Então, nesse ponto da defesa, a gente dá os méritos aí ao Arsenal. Mas foi um jogo bom de se assistir, principalmente no segundo tempo. O Ceará, apesar de ter sentido, né, era nítido o cansaço do Ceará, a questão física do Ceará, mas a equipe foi pra cima, Vina, mais uma vez, importantíssimo na equipe, Mendonça, mais uma vez, importantíssimo, os dois zagueiros, a dubla de zaga do Ceará, segura realmente tudo e a gente falou ontem aqui no programa sobre a mudança do Pedro Nares para o Oliveira, o Oliveira que, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Passa adiante. Desse ponto eu concordo com vocês, daqui a pouco eu vou dizer, porque é que o Oliveira, não é o Maranhense, é o que veio da Chapecoense, foi pra mim o melhor jogador. Já tem meu voto, tem o voto de Germana. Ô, campeão, eu tenho que falar o slogan dele, né? Claro, seria melhor se a Germana falasse, que a voz feminina tem outro tom. Ô, diz aí, meu Ceará, os algas e a fera do ar. Campeão, a torcida do Ceará está frustrada, campeão. Esperava a torcida pela vitória. Por que é que ela não veio? Será por culpa do Guto? Você responde, boa tarde, campeão. Boa tarde, boa tarde aos passageiros do trem bala. Torcida amiga, meu abraço. Na realidade, o Ceará teve todas as condições de vencer o jogo. O Ceará mostrou a sua superioridade técnica. O que faltou no Ceará, eu vou dizer. Eu vou dizer o que faltou no Ceará. O Narese, pronto. O Narese, faltou só ele pra fazer o gol. Eu disse aqui mil vezes e vou continuar repetindo. O Narese tem o passe. Olha, o passe hoje é importantíssimo dentro do futebol. Se você não tem a qualidade do passe, se você não tem agilidade, não tem a velocidade, não tem a habilidade, você não vai fazer o gol. Esse negócio de chutar a gol é uma coisa e chutar no gol é outra. E o goleiro realmente é bom. O Medina é bom goleiro. Provou isso ontem. Provou isso ontem. E o Ceará, que poderia ter trazido os três pontos com até certa facilidade, principalmente no segundo tempo, que favoreceu, que dominou, que segurou o jogo. Também eu não vou tirar o valor do Arsenal. Não vou tirar. É um time que ataca em bloco, se defende em bloco. Tem um preparo físico muito bom. Muito bom. Ele faz o sistema sanfona. Vai e volta, vai e volta todo mundo. É um time de pegada. Entretanto, o Ceará, na sua parte técnica, mostrou toda a sua superioridade. Faltou um gol. Quando eu falo do Nares, é porque o Nares tem a qualidade de chegar no gol e bater com categoria. Então, e acho também que o Guto errou. O Guto errou em não escalar o Nares, errou na demora das substituições. Ele demorou de substituir os jogadores. E agora, veja bem, o Ceará achou uma responsabilidade de vencer o jogo aqui. Poderia ter vencido lá. Agora, não. Empatou fora. Acho que é um bom resultado. Eu não acho. Eu não acho. Nunca achei resultado de empate, bom resultado. Bom resultado de empate é quando você ganha, quando você vence. E o Ceará tem essa responsabilidade, perante a sua torcida, de ser o primeiro do grupo. Então, o que que acontece? Faltou lá e assumiu a responsabilidade de vencer aqui. Passe adiante. Homem mau, você foi o único do trio que antecipou e adivinhou o resultado. Você disse que era jogo para empate. Claro, o primeiro tempo do jogo foi ruim. Eu comentei isso ontem no intervalo inteligente. No segundo tempo, não. Ceará alugou o meu campo e barbarizou em termos de pressão, em termos de chutes a gol. Mas não conseguiu vencer. Por qual motivo? Em Homem Mau, o mundo quer te ver e ouvir. Boa tarde. Boa tarde, Bí Bola de Ouro, amigos da Rádio Fogo, da Rádio AM 1010 e também aqui na nossa TVC. Meu caro Bí Bola de Ouro, a pergunta que você me fez foi ruindade. Ruindade na finalização do Ceará. Foi só ruindade. Não estou dizendo que foi ruindade do Ceará no conto geral. Ruindade na finalização. Só isso. Segundo tempo, o Ceará era para ter feito um, dois, três. Ter dado uma goleada. O time lá não é o Ives que estavam pintando por aqui. Não, não, não. É um time ainda com preparo físico muito bom. Joga muito bem atrás. Mas o Ceará, no segundo tempo, deitou e rolou. Só perdeu. Foi ruindade. Entenda bem o torcedor. E se não quiser entender também para mim, não estou nem aí. Estou me lixando. Ruindade na finalização. Viseu não é homem de entrada logo no início do jogo. O Saulo também não é, mas quando entra em CD, pronto. É jogador para entrar no transcorrer da partida. Jael, já que não tem um atacante, rompedor tem um garapeirozinho, bota o Jael. Agora, com todo o respeito. Para mim, foi bom. Foi um batismo internacional bom. Não foi ruim. Ao todo, para a equipe do Ceará, não. Não adianta dar. Agora, muidade, sim. Na finalização. Entortando o pé demais, B. Entortando o pé demais. Agora, pelo amor de Deus. Eu tenho um respeito muito grande pelas opiniões, em geral. Opinião geral, certo? Agora, o Ceará não ganhou porque o Narese não jogou. Meu amigo, me compre um pode. Parta adiante. Não é um contra-acesso do campeão, não, hein, Germanda Piero. Ele queria a permanência do Narese. Acho que o Ceará não ganhou cada ausência do Narese. Mas como o Ceará sentiu falta dele? Se o William Oliveira, da Chape, foi, na minha concepção e na sua também, de muitos críticos, o melhor do Ceará em campo. Só dados, detalhes. Para que o Azi armazene na sua cachola. 88% ele teve de acerto nos passes. 75% de acerto em bolas longas. Sete desarmes, certo. Dez duelos vencidos. Oito no chão e dois no ar. Esses dados aqui, eu não tirei de internet, não. Esses dados me foram dados pelo nerd, pelo investigador serrano. Sérgio, como é que o homem, com essa ficha, não podia ser um titular, hein, Germana? Germana, me explica que eu quero entender o que o campeão disse, Germana. Olha, eu acho que o que ele está querendo dizer é em relação às características. O Pedro Narese, ele tem uma característica, apesar de ser um cara de marcação, ele tem uma característica, a característica dele mais forte é a questão da ofensividade. Já o Oliveira é aquele atleta que é muito mais forte na marcação, que é um cara ali que faz uma defesa muito consistente e que tem a roubada de bola muito eficiente em relação Então, eu acho que o Azim está querendo falar exatamente nessa questão das características. Claro, se fosse a opção do Guto, tivesse sido o Pedro Narese, o Ceará ganharia em ofensividade. Mas como o William Oliveira entrou em campo, foi a opção do treinador, o Ceará ganhou muito em marcação e conseguiu também, junto com o Oliveira e de todos esses números aí que você colocou, a consistência dentro de campo, ser uma equipe que buscava, que segurava o resultado, mas também que segurava esse adversário. Porque não era simplesmente criar, não era simplesmente ter uma mira direta no gol, mas também segurar o Arsenal, o Arsenal que tinha um contra-ataque, na verdade tem, né? Que tem um contra-ataque muito rápido e precisava dessa contenção exatamente porque é prestar atenção na ofensividade, mas ter sempre um olho muito ligado na defesa. Eu só tenho um detalhe acrescentar, ô campeão, só tenho um detalhe acrescentar. Bom, tudo bem, respeito a sua opinião, Narese poderia ter jogado, o Ceará tem a qualidade de volantes agora, o que não tinha no passado. Por que o Guto demorou a sacar o Lima, a sacar o próprio Mendonça, a sacar o Viseu? Por que, campeão? Aí é que eu disse, foi o erro dele, ele demorou nas substituições e em nenhum momento ele compensou em colocar o Narese, rapaz. O Narese é como a Germana disse, a Germana foi bem clara, foi objetiva, a maneira como o Narese chega na área para bater para o gol. O Oliveira, ele é bom marcador, não se discute isso, não discute isso não. Mas marcador, todo mundo marca, o Fernando Sobral marca, o Chico Manel marca, todo mundo marca. O problema do Ceará ontem foi o gol, todo, todo o trabalho do Ceará, contratação de avião, a festa, vestiário, hotel, tudo se resumindo num gol e não aconteceu, não aconteceu. Quando eu falei em Narese, porque era uma peça importante, como foi no jogo do Vitória. Olha, Sérgio, se você tem uma máquina, essa máquina está bem. Aí você vai lá e mexe e tira uma peça lá, ela já não vai funcionar da mesma maneira, rapaz. Isso é claro. E o Guto sabe disso. O Guto é porque se preocupou na marcação, se preocupou muito na marcação, e botou o Charles e o Oliveira para marcar. Entretanto, ele teve espaço no segundo tempo para mudar, botar o Narese, para botar o Saulo. Mas ele demorou. Pronto, só isso. Aí eu acho que a culpa nessa parte, no segundo tempo, que o Ceará dominou o jogo, segurou o jogo, chegava à vontade na área, chegava para bater. Entendeu? A qualidade, olha, é impressionante a qualidade do passe. Você vê o que vem acontecendo nas outras equipes. Não tem essa qualidade que o Ceará tem e não aproveitou, rapaz. Ele não aproveitou. Quando eu digo não aproveitou, o Narese, ele não aproveitou. Errou aí, pecou aí, e o Ceará não trouxe a vitória por esses erros. Passa a Deus. Ô, Bicho, pergunte só 15 segundos. O Narese é aquele que joga com a 9, que é centroavante do Ceará? Me tira essa dúvida que eu estou em dúvida aqui. É o Narese, o Pedro Narese, aquele número novo, que joga enfiado, que joga lá na área, perto do goleiro adversário? Pelo amor de Deus. Ó, Germana, o Narese é mais ofensivo? Joga mais para frente? Jogar mais para frente do que jogou o Ceará ontem? Impossível no segundo tempo. Pelo amor de Deus, me compra um vode. Passa adiante, Bicho. Intervalo. Não para, 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 não para. Bom, fogo saber que o meu querido amigo Silvio Carlos Vieira Lima, tão tricolor como você, Oswaldo Azir, nos vê e nos ouve todo santo dia. Silvio Carlos é imortal, gente. É imortal. Um abraço para ele. É o Papa do Amadorismo. O apelido foi dado pelo saudoso Paulino Rocha. Por quê? Que só ele falava e continua falando há 40 anos de amadorismo. Então, como só tem um Papa no mundo, aqui no estado do Ceará só quem falava e amadorismo era ele. Aí o Paulino Rocha o rotulou de Papa. Papa do Amadorismo, meu abraço especial. Volta, Papa. Volta, Papa. Volta para comandar o marketing do Fortaleza, porque você é inimitável. Outro jornalista da velha guarda que nos vê e nos ouve e nos aplaude e nos acompanha, é o Carlos Alberto Farias. Carlos Farias, ex-colonista dos Diários Associados, presidente da Federação Cearense de Futebol de Salão. Naquele tempo, era a Federação Cearense de Futebol de Salão. Amigo e irmão do maquinista bom. E avaliar... Voltando ao jogo de ontem. Ceará já chegou, hein, gente? Imagine você se o Ceará tem vencido o jogo ontem. A torcida iria fazer festa no Pinto Martins. Ia-se. Ia-se. Com todo esse problema de isolamento social, de distanciamento, a torcida estava se organizando para esperar os jogadores alvireiros. Ceará já está aqui 5 horas, 18 minutos de voo. O que disse o Guto? Será que ele reconheceu que demorou a mudar ou não? A avaliação dele para comentários da Bela e das Feras logo depois. Fala, Guto. Fala, Gordiola. Nossa equipe está começando a jogar contra escolas completamente diferentes das que nós jogamos no Campeonato Brasileiro. E o grupo está tendo maturidade de assimilar. E acredito que, embora o Arsenal começou o jogo um pouquinho melhor que a gente, nós rapidamente conseguimos fazer a leitura da partida e começamos a soltar o nosso jogo. E a partir dali, acho que nós controlamos a equipe do Arsenal. Eles tiveram um pouco mais de posse, talvez, mas nós criamos as melhores oportunidades. Nós estivemos mais próximos de fazer o gol. Dentro do meu pensamento, eu, Guto, e do pensamento também dos jogadores, a gente vencendo em casa e não perdendo fora, nós vamos ficar muito próximos da classificação. Foi, talvez, a partida mais difícil que nós fizemos esse ano. Em termos de equipe bem trabalhada, bem treinada, com uma estrutura e uma organização de jogo e alto nível de competitividade. E essa equipe do Arsenal é a equipe melhor organizada que nós pegamos. E nós fizemos um jogo, acho que positivo, um jogo bom, fora de casa. E, por detalhes, nós não estamos levando a vitória. A sua avaliação, Germana Piero, foi mesmo o Arsenal, o adversário mais difícil do Ceará este ano? Fala, Bela. Olha, eu concordo com tudo o que o Guto falou, sabe? De fato, foi um jogo muito difícil, num estilo de jogo que o Ceará não estava acostumado. E aí, quando ele fala sobre a maturidade, a gente já vinha falando disso aqui no Trimbala, que a experiência em competições internacionais conta e muito dentro de campo. Então, o Ceará está conseguindo essa maturidade. Foi um adversário chato, foi um adversário muito pegado, que, por vezes, assustou o Ceará, mas o Ceará foi superior dentro de campo. E essa maturidade dentro da competição é importantíssima, porque vem já com outro adversário, que é a questão da altitude. Pode o homem mal dizer que não, pode o Azinho dizer que não, mas é, sim, um adversário, uma experiência que o Ceará não tinha vivido ainda. Então, é importantíssimo que a equipe tenha essa maturidade, entenda que os adversários, eles têm esse estilo. A gente falou, inclusive, ontem aqui sobre Catimba, e a gente viu o tanto, e aí eu perguntei até para os meninos aqui se o certo era catimbeiro, catimbento ou catimbador, mas a gente viu a Catimba no jogo de ontem. A gente viu ali o macete da equipe de como essas equipes jogam e o Ceará, de fato, mostrou essa maturidade, talvez aprendeu essa maturidade nessa partida e, por isso, acabou se tornando o jogo mais difícil do Ceará esse ano. Passe adiante. O campeão, o gol, rotulou o time do Arsenal como adversário difícil, é uma outra escola, jogou muito confete no time argentino, a verdade é essa. Agora, ele tem um ponto muito positivo na coletiva dele, ele é justo. O Arsenal começou melhor, mas depois nós equilibramos o jogo, etc., tal, 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 só não respondeu porque é que barrou o teu claque, né, campeão? É, também não foi perguntado. Na realidade, olha, foi uma surpresa para o Guto, sabia? Ele jamais, ele jamais pensava que o Arsenal jogava daquela maneira. Então ele ficou surpreso, tomou um susto com a velocidade, tomou um susto com o posicionamento da maneira rápida que toca a bola, e vale bem. É um time que não errou o passe, eu observei bem isso. Não houve erro de passe no Arsenal. Então, ali, o Guto se surpreendeu, e ele, como ele falou, ele teve uma atitude rápida para dominar o jogo e segurar mais o Arsenal dentro da partida. É uma maneira dele observar, por sinal, muito bem feita. A prova é tanta que quando ele veio para o segundo tempo, ele foi o dono do jogo. Ele foi o dono do jogo. Só que ele não transformou em gols a sua superioridade. Não traduziu em gols, que era para ter feito. Daí é que eu digo que faltou o Narese, meu querido. Porque o Narese é um jogador importante fora da área para bater para o gol. Mete isso na sua cabeça, meu querido. Não precisa ser camisa 9, não. Pode ser camisa 24 mesmo, que está o gol. O Narese é bom. É um bom jogador. É muito bom. Olha, sabe o que eu teria feito? Eu tinha tirado o Lima e tinha botado o Narese. Pronto. É a qualidade do passe. Olha a maneira como o Vina joga do lado do Narese. Rapaz, olha, de mal é preciso ter conhecimento, prática e vocês. Passa aí, gente. O homem mau não estou mais entendendo é nada, homem mau. E eu? O que eu? O homem mau, eu estou chegando a 7.0. O homem mau, vou ser uma coisa para ti. Eu vou ser botânico, eu vou ser biólogo, ou seja qualquer coisa. O homem mau, faz um favor para mim, tá? Tu pede ao GB uma foto, um pôster do Narese, Narese, né? Camisa, calção. Precisa ter a camisa por dentro, não. E presenteia o campeão. Porque eu também fico imaginando aqui se o Narese é o meia e o Vina é reserva, se ele é o centro avanço. Por que esse amor todo, essa apologia toda, o Narese, meu Deus do céu? Hein, homem mau? Me explique, se eu fico maluco de pedra. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bola de ouro. É um pescaral grande, cara. Jogar para a galera. E a torcida do Ceará não absorve isso, não, rapaz. Tá entendendo? Pega e leva para o time dele, porque ele foi presidente. Só isso. Pega e leva para o time. Coloca pelo branco. Agora, dizer que o Ceará não ganhou porque o Narese não estava em campo, pelo amor de Deus, é besterol. Isso é besterol. E outra coisa, viu, Germano? Dizer também que lá é uma escola diferente, pode ser, indiferente. Agora, ninguém conhece a escola argentina, do futebol argentino. Pelo amor de Deus, todo mundo conhece. Disse o Guto Ferreira aí, não, estudamos o primeiro tempo e no segundo, dominamos, dominou o fim, dominou, mas entrou o pé e esse fundamento, esse fundamento de acertar o gol depende do treinador, não que ele chute, mas ele pode fazer, treinar fundamento na finalização. Foi o grande erro do Ceará Esporte Clube. Vim, bora de ouro. E para o Minarese, camisa 9 do Ceará. Viva, Minarese! Viva! Passa adiante! Detalhe-se, eu vi e anotei. Um, estádio lá, o Grandona, o nome do estádio é Grandona, né? Como é? Feio o estádio, é acanhado, pequeno, hein? Mal conservado, hein? Pé de longe para o nosso PV. Outra coisa, a iluminação lá é de boate! Nos bons tempos nossos, maravilha! de boate! Não falo em boate, mano! Boate! Quando era boate mesmo. Dois, o Richard estreou, Germana, ontem, uniforme novo, um azul mais escuro, pela terceira vez seguida, contra CSA, contra Sampaio, aliás, desculpa, contra Salgueiro, contra Sampaio, e contra... Opa, contra Salgueiro, contra o Will Sterman, e ontem, ele não sujou o uniforme, ele não fez uma defesa difícil, uma sequer difícil, e outra, além de craque, novamente escolhido o melhor do jogo pela TV Ponebol, o Vina está ditando moda da sul-americana, vocês vão reparar, nem a mãe da Germana, a senhora mãe dela, reparou que ele é muito observadora, hein? O Mendes, Mendes, número cinco, do Arsenal, é a cópia fiel do penteado do Vina, ele usa o pitô, Germana, pitô pra vocês também, hipervalor. Eu tenho um time de basquete, gente, sabia disso? Tia, não, eu tenho um time de basquete, são cinco netos, quer dizer, um quinteto de basquete. Ah, sim. A Germana está preocupada, esses são muito, mas já foi valor de basquete muito ruim. Então, os meus netos formam cinco, são cinco hoje. Então, o mais velho dos homens, só tenho dois netos, o mais velho dos homens, é exatamente o que tem meu nome, uma deferência dada pela minha filha, Renata. Sérgio Neto é uma pessoa especial, especial, guerreiro, lutador, busca oportunidade da vida, luta contra a diversidade, com muita personalidade, de cabeça erguida. Seu grande sonho é ser jornalista. Quem sabe um dia, para quem é, como ele é, ébuliçoso, pesquisador, me enche de informações, está bem mais próximo. E de fazer dupla comigo, na rádio, na televisão, é o maior desejo dele, e oxalá, Deus o faça conseguir. O caminho é índrome, o caminho é longo, e ele cheira ao vigésimo, primeiro ano da sua vida, a maioridade agora, na verdadeira acepção do tempo. É um menino muito bom, muito querido, muito afável. Eu adoro o Sérgio Neto. Todo dia peço a Deus, e hoje com muito mais intensidade, que, para mim, sempre do lado dele. Segura a mão dele, de Deus, Sérgio Neto, que você vai ter sempre muito sucesso, com toda a paz, com todo o amor, da sua irmã, da sua mãe, das suas tias, e também dos seus avós. Parabéns a você. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Sérgio. O amor de pessoa. Meu amigo, meu amigo do peito, parabéns, desejo a você saúde, paz, e você continue sendo esse amigo, que eu tenho com muito orgulho. Bom, ontem, por falta de tempo, eu deixei a pergunta no ar. como até agora, olha só, gente, já se passaram mais de 48 horas, estamos chegando às 72 horas, e o Fortaleza busca, busca, busca um treinador para substituir o Enderson Moreira. pesquisas feitas, contatos feitos, eu não sei se é igual a história do Papa, sabe? Passa para um colegiado para poder chegar ao nome, e esse nome tem que responder a uma sabatina, tem que saber qual o padrão, olha, você vem dirigindo o Fortaleza, é velho, o time, o elemento é esse, o seu padrão, nós queremos um padrão assim, assim, assado, nós queremos que você não mexa, nem no Carlinho, nem no Bruno Melo, para depois dar o aval da sua contratação. Ontem, eu busquei uma fonte de dentro do Fortaleza, não perguntei nome, que ele jamais diria nome para mim, mas jamais, mas eu perguntei, qual é o teto, o limite de teto, para se trazer um treinador, ele disse, não há limite fixado, nós estamos em busca de trazer um treinador que acerte, que seja a cara do time que nós queremos. Campeão Oswaldo Azir, por favor, a torcida pede que você dê uma receita, você tem experiência de treinador, de presidente, de cartola, que você dê a receita, precisa a diretoria toda e consenso jamais se conseguirá consenso. Isso não é história do presidente não, Marcelo Paes, o que é que está faltando, campeão, para bater o martelo e outra coisa, Boa parte da torcida detonou já antecipadamente o Abel Braga. Esses torcedores não querem o Abel Braga, eu não sei porquê, talvez eles prefiram chamar o Ustras, agora, campeão, dá receita aí, campeão, ensina, mostra os caminhos tortuosos da história do treinador, fala, campeão. Eu vou procurar de uma maneira que nos fiquem ofendidos, mas eu fico impressionado, sabe, Sérgio, é desde a saída do SEMI, como é que um time, um clube, se desmorona, entendeu? Parecia um castelo de areia, se a gente saiu, aí ou tudo. Aí você vê, por exemplo, a falta de conhecimento da diretoria, quer um técnico, vai aqui no Pinto Martins, pega um avião, vai lá, encara o Diniz, se é o Fernandinho, vai lá, vamos almoçar, vamos conversar. O poder de negociação é que é importante, vou repetir, o problema é o poder de negociação, não é só dizer, quer vir aqui treinar fortaleiro, Fortaleza, tal, não, é convencer, olha, Fortaleza hoje é uma cidade grande, o clube tem uma grande tossida, entendeu? O clube tem uma grande tossida, a nossa meta é chegar na Libertadores, é isso aí, como é que o Abel Braga vem para cá para querer ser técnico, ele que é um campeão a vida inteira, um vencedor a vida inteira, vem para cá para treinar o Fortaleza, não, a nossa meta é não cair, aí não vem, meu querido, não vem, não há possibilidade, a torcida pode ficar despreocupada que ele não vem, outros nomes que eu citei, eu citei o Diego Aguirre, que é um baita do técnico, citei esse mesmo que saiu do Santos agora, esse que saiu do Santos há pouco tempo, Fabián Olan, o técnico, o técnico do Mirassol, o Eduardo Batista, agora, você querer contratar por telefone, meu amigo, olha, a coisa mais fácil pelo telefone é você dizer não, pronto, é fácil, eu ligar para uma gatinha e dizer, minha querida, vamos sair, ela vai dizer não, mas eu chegar pessoalmente, vamos jantar, vamos almoçar, a coisa muda, a coisa muda, não existe, olha, o Fortaleza está mal de diretoria, está muito mal, Marcelo Paes pode se aborrecer, mas ele está despreparado, totalmente despreparado para continuar na presidência de Fortaleza, a diretoria nem fala, departamento médico não informa, o que é que há com o Jackson, estou cansado de falar aqui, o que é que há com o Jackson, quebrou o pé, quebrou a perna, departamento médico não informa, você procura, você procura o departamento físico, procura esse diretor de inteligência, de não sei de que, são 15 diretores no Fortaleza, remunerado, e o Fortaleza não é serviço público não, Fortaleza tem uma torcida que quer satisfação, que merece, olha aí como é que está no Fortaleza, com 35 mil sócios torcedores, hoje tem 7, o que é que há, o que é que há de errado nisso, não estão vendo, não querem ver, quando eu falei aqui, traz o Luxemburgo, negocia, esse negócio é caro, é caro, não existe isso não, caro, vou dizer de novo, caro é um Herto Paulista com 38 anos de idade, entendeu? Numa série A do Fortaleza ganhando estudo, caro é o Jacques que não joga, caro é os Carlinhos que não resolve, entendeu? Eu até já falei ontem aqui, porque que a crônica, principalmente a do Ceará, será que queria o Carlinhos de lateral esquerda? Será que queria o Herto Paulista de camisa nova do Ceará? Ninguém, rapaz, olha a disparada, você tem que comparar, como é o caso do Fortaleza, que é grande, a gente do Ceará, é a mesma coisa, são dois clubes, cada um tem a metade dessa cidade, Fortaleza tem que olhar para o seu rival, Fortaleza tem que ter um poder de negociação, você sabe disso mais do que eu, ou então chama o Silvio Carlos, o Silvio Carlos pega um avião e vai resolver esse problema, ele vai e resolve, rapaz, como o Ceará tinha o Dimas, esse negócio de nenê-nenê para o telefone, porque fulano disse, o repórter não sabe de nada, o repórter do Fortaleza, olha, é uma tristeza, é uma falta, eles são despreparados, com todo respeito a todos eles e aos profissionais, mas não tem a informação correta, você sabe dizer, não, o time está treinando, isso aí todo mundo diz, isso aí sabe, o que o torcedor quer saber, é da informação, o que está acontecendo, tem dinheiro para contratar, não tem, por que está faltando dinheiro, não está faltando dinheiro, não é faltando dinheiro, não tinha contratado esses jogadores, porque você pode até não dar entrada, mas você tem o salário para pagar, você trazer um técnico de 400 mil, ele bom, não vale nada, rapaz, não vale nada, você está fazendo um investimento, entendeu como é, você vê o Vasco, o Trata, o Lácio, todo arrebentado, Fluminense, o Trata, o Esporte, o Contrato, esse time tudo falido, o Trata, o próprio Santos, o Fortaleza não, fica esperando o quê, que o técnico vai bater na porta, me aceita, me receba, não, meu amigo, não é assim não, você tem o seu poder de negociação, se você não sabe, não tem conhecimento, não tem a prática, chama o Silvio Carlos, Silvio Carlos, faz favor para mim, vá a São Paulo, falar com esse técnico, vai, Silvio Carlos, traz, traz de buleia, e a história, para fazer A, B ou C, você pode ter certeza, que toda contratação, é uma aposta, passa adiante. E tem um detalhe, ele falou um ponto aí em Passan, que é a pura realidade, quando o Marcelo Paz, estreando como presidente de Fortaleza, com todo o gás, trouxe o Rogério Senna, ele foi bater lá, no apartamento do Rogério, tete a tete, olho no olho, poder de convencimento, o homem mau, se você quer amar alguma mulher, você não vai arrudeá-la, para o telefone não, para o WhatsApp não, você chama, meu amor, vamos ao cinema, meu amor, vamos ao almoço, vamos almoçar, tomar um café e tal, conversando, se entende, diz para ela, os seus propósitos, agora o Guilherme tem razão, ele tem que ter razão, ele tem que ter alguém, bate na porta, olha, eu quero treinar o Fortaleza, eu disse ontem, 400 mil é a média mais baixa, para se ter um treinador de renome hoje. Homem, o papelinho está atrás, o papelinho está atrás do treinador, o problema, tem que ser um treinador, talvez vocês não saibam, mas o Fortaleza estava com um orçamento de 140 mil, ou 130, se não me falem, ela mora, Germana, Ibib, Bola de Ouro, e Azinho, baixou o Sá para quanto? Para 93, 93 mil para o ano, milhões, milhões, milhares, milhões, 93 milhões, perdão, e então, cara, vai querer um treinador de quê? Tem uma solução para o Fortaleza, sem querer girar a bacia, que o Fortaleza está liso, liso, sabe, quando acontece isso, aí é que ele está liso, traz o Luxembur, porque ele vem de graça, ele foi para o Vasco de graça, traz para cá, se ele aceitar, está certo? Essa de trazer um treinador de 400 mil, para cima de Moá, isso é um tremendo papo furado, Bola de Ouro, passa adiante. Então, só um minutinhozinho, você volta no outro bloco, depois do intervalo, que o Delano está me aperreando, o Delano está pegando no meu cancote, quer que eu chame o comercial? Chame, meu Deus do céu, intervalo, Delano. Depois vocês dizem, se a gente pega muito o campeonato cearense, vai recomeçar, distribuíram a tabela segunda-feira, já mudaram a tabela, já mudaram, mudaram de horário, mudaram de local, mudaram de tudo. E outro detalhe, Germana Piero, por favor, como é que se pode levar a sério um campeonato com os mesmos erros do ano passado? Lembra? Quando o Guarani montou um time com um infantil do Ceará e do Fortaleza? Lembra disso? Quando o Barbalha esteve usando um time que parece o sub-20 do Tiradente? Pois agora, o Cratinho de Açúcar, o Cratinho de Açúcar, perto do meu queridíssimo amigo, do meu querido amigo, e baita comentar isso em outro bezerra, só foi o que ele fez, não tem time, Germana. Não vai jogar no Mirandão. Ele veio para a Fortaleza, se juntou com o Tiradente, que vai disputar a Série B a partir do próximo mês do Cearense, e vai jogar só com a camisa do Cratinho. Resultado, o jogo contra o Ferroviário não vai ser mais no Mirandão, vai ser no Domingão. Que o carro caia, como é que vai estar para enfrentar o Fortaleza? Vai se servir de quê? Do sub-23 do Ceará? É isso? Eu não posso levar a sério, Germana. Dá um jeito no Maurinho, Germana. Para esquecer esse campeonato Cearense, Germana. Olha, Sérgio Ponte, você disse que eu sou a defensora aqui do presidente Mauro Carmelo, da federação, mas eu vou lhe dizer, eu não vou colocar 100% da culpa só na federação, não. Olha, Sérgio, é muito complicado quando você tem um planejamento, já contando com datas, a federação sabia que o calendário seria apertado, tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza, porque são equipes que participavam de outras competições, então seria, de fato, muito difícil para as duas equipes e que estavam na segunda rodada, estavam na segunda fase do campeonato Cearense. E aí teve o lockdown, a federação teve que fazer um novo planejamento, teve que se adequar novamente à situação. Então, tudo aquilo que foi estudado, que foi planejado, que foi trabalhado, caiu por terra, e aí, e mesmo com o isolamento social rígido, em prática, o tempo que a federação ficou incluída dentro das atividades que não podia funcionar, foi até maior do que a que a federação esperava. Então, refazer esse estudo é aquela história, é trocar o pneu com o carro andando. Ei, que belo, justa ativa, homem mau, homem mau, homem mau, o Maui, chama a Loura para ser tua assessora de empreendedor. Ela quer ganhar bem, ela não vai ser assessora para ganhar mil reais não. Gente, mas é porque vocês acham que as situações é tipo caldo de cana, coloque em cima, sai pronto já, todo até doce, já pronto embaixo. E não é assim. Toda competição exige um planejamento. E concordo com você que a federação acumula erros, erros inclusive grotescos. Agora, se coloque na situação de equipes que, por exemplo, o próprio Crato, o Guarani, que no ano passado teve esse jogo de cintura aí para poder continuar com a competição, se coloque no lugar de competições como essa. Olha, um exemplo crasso disso, o Atlético Cearense. Uma equipe que a gente sempre elogia aqui, uma equipe bem estruturada, muito bem organizada, que tem um planejamento muito bom, inclusive planejamento anual, a equipe do Atlético Cearense tem, mas quando acontecem situações como essa, a presidente do Atlético, Maria Vieira, ela por vezes falou dessa situação. É difícil para a equipe, se é difícil para os grandes clubes que têm cotas de televisão, que têm cotas de avanço de fase, cotas milionárias, inclusive, está difícil a situação, imagina para os pequenos. Ok. Ô, Vivaldo. Bia, olha, eu acho o seguinte, você deu essa informação, o Crato, por exemplo, o Crato, uma cidade de tradição, onde nasceu o Pátio Cícero, ele nasceu em Juazeiro, pela história, ele nasceu lá no Crato, certo? O que é que o Crato está fazendo? Está alugando o time, é uma barriga de aluguel, para disputar o restante de campeonato estadual. Pode se confiar nisso aí? Não pode, meu amigo, no campeonato dessa envergadura. E a Germana aí falou no geral, que a presidência da Federação também tem culpa, fora os planejamentos, mas a maior culpa é a pandemia, até concordo com isso. Então, não tem, ó, Ceará disputando a Sul-Americana, quem mais? Disputando a Copa do Brasil, o Fortaleza, bom, talvez até Fortaleza, né, Zinho? Para ser tricante, para encostar aí no Tetra, porque o único presidente Tetra do Fortaleza é o Renan Vieira, aquele que deixou dois bilhões aí assinando em cartório para o time, para a pulpo, só isso aí, vai servir só para o Fortaleza, não pode levar a sério, é um campeonato pífio, é um campeonato ruim, certo da teimosia do Mauro Carmelo, porque, ó, o campeonato é tão ruim, para finalizar aqui, o campeonato é tão ruim, que não teve uma televisão que dissesse, eu quero patrocinar, campeonato lecreca, passa adiante. Campeão de Fortaleza tem obrigação, dever de ser tricampeão, o Ceará também foi embora, aquilo que você pregava tanto tempo, o Ceará fez, vai disputar, vai ganhar dinheiro na Sul-Americana, vai ganhar dinheiro onde for, deixa o Ceares com o time, que aliás, ontem enfrentou o Floresta num vovôzão e não ganhou, match trainer. Imita a sua opinião e dá o teu recado final, porque restam só dois minutos para a gente sair do ato, campeão. Muito bem, primeiro eu quero falar a respeito da federação, eu acho que a federação, ela tem que fazer uma tabela dirigida, esse momento de pandemia atrapalhou muito, queira ou não queira, ninguém pode culpar tanto a federação, o momento é difícil, arrumar é difícil, jogadores para cá, para se sentir, é difícil, paralisação, os decretos, tudo isso dificultou o trabalho da federação, então a tabela tem que ser dirigida pelo lado do campeonato, quem vai tirar proveito da história é o Fortaleza, eu outro falei aqui que o Fortaleza está no momento de crescer, como assim? Como é que ele vai crescer? Ele vai pegar o time dele que contratou agora, se contrataram o Onze e botar para jogar, olha, eu fico impressionado com essa história de folga, é folga, ninguém sabe se o time está treinando, se não está, nós estamos aí há 30 dias de um campeonato brasileiro de Série A, nós estamos há menos de 15 dias de uma Copa do Brasil frente ao maior rival, não há uma preparação do Fortaleza, é por isso que eu bato, você tem 15 diretores lá fazendo o quê? Fazendo o quê, pelo amor de Deus? O presidente tem que tomar uma posição, vai no aeroporto do Pinto Batista, pega um avião e traz um tempo, traz a tiracola, não adianta eu falar aqui no Xemburgo, que eles vão trazer, aí desculpa, essa época é cara, não sei o quê, cara, eu já disse, é tu, cara, é você renovar com o Jax, cara, é renovar com o Hélio Paulista, renovar com o Carlinhos, aí sim, uma falta total de conhecimento e falta de responsabilidade, técnica e financeira, tá? Já que estamos no final, olha só, acabou, acabou, acabou o tempo, acabou o tempo, não, não tem mais nada, não, rapaz, um beijinho na boca, não é ponte, vem porrida é ponte, depois, 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 o Sérgio Neto, a pandemia me afastou de você, porque eu podia estar aí hoje, almoçando, jantando contigo, acabou o tempo, amanhã vocês vão do alô, a partir de, faltando 10 minutos, e não é no nome das mulheres, velhazinha, tchau, 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 eu tô indo embora, viva as mulheres! E o trimbara não para, 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 A CIDADE NO BRASIL